A doença de Kroll é uma síndrome que afeta o sistema digestivo e tem como principal sintoma dor abdominal que ela é associada também a febre, perda de peso, diarreia, enfraquecimento, causa da dificuldade para absorver também os nutrientes. A doença de Kroll é uma enfermidade inflamatória crônica que pode afetar todo o sistema digestivo, mas ela afeta também especialmente o hílio terminal, que é uma parte inferior do intestino do gado e o cólon. Esse processo inflamatório é extremamente invasivo e compromete todas as camadas da parede intestinal, como a mucosa, a submucosa, a muscular e a serosa. A causa dessa enfermidade é desconhecida, mas ela não está descartada as hipóteses de que seja provocada pela desregularização do nosso sistema imunológico, ou seja, do sistema de defesa do nosso organismo. Fatores genéticos, ambientais, dietéticos ou infecciosos também podem estar envolvidos com relação à síndrome de Kroll. Ela se manifesta igualmente nos homens e mulheres, em grande parte dos casos em parentes próximos. A incidência é maior entre os 20 e os 40 anos de idade e é mais alta nas pessoas que fumam. A doença de Kroll é um fator de risco para o câncer de intestino. Os sintomas mais comuns é a dor abdominal, geralmente no quadrante inferior direito associada à diarreia, com os sinais de muco e sangue, febre, perda de peso, enfraquecimento por causa da dificuldade para absorver os nutrientes e pode ocorrer ainda sintomas provocados por complicações à distância, como dores articulares, aptas, lesões de pele do tipo epidérmica, graguenoso, que é aquelas feridas com a aparência de um vulcão, um tipo de eritema, nodoso, que são nódulos dolorosos e avermelhados sobre a pele. Além da inflamação dos olhos, que é o veite, a perna dos rins e na vesícula. Essas complicações mais graves, porém, são obstruções intestinais e em 30% dos casos, a presença de fissura, ou seja, de perfuração no intestino que pode drenar para a região perinal, para a vagina e para a bexiga. Em relação ao diagnóstico, o exame clínico e o levantamento da história, do histórico do paciente, assim como alguns exames de sangue, são importantes para esse diagnóstico da doença de Crohn. Porém, como a enfermidade pode comprometer todo o aparelho digestivo e acabar desenvolvendo sintomas semelhantes ao de outras doenças gastrointestinais, é necessário localizar as áreas afetadas por meio de exames de imagem, como a endoscopia, chamada de endoscopia digestiva, a colonoscopia, raio-x do trânsito intestinal, que chama de enema opaco, a tomografia e também a ressonância magnética, a fim de poder estabelecer um diagnóstico correto e diferencial. Em relação ao tratamento, ainda não se conhece uma cura para essa doença, tá? Mesmo quando ocorrem períodos de remissão espontânea, a crise pode voltar, tá? O tratamento é de acordo com a fase da evolução da doença, que pode ser classificado de leve, moderada e até grave. Basicamente, ele se volta para poder conter esses processos inflamatórios, para poder aliviar os sintomas e prevenir as recidivas e corrigir as deficiências. Nas fases agudas, pode ser necessário administrar aí corticosteroides por via oral. Se a pessoa não puder fazer esse tratamento, existe aí drogas imunossupressores, que pode aí induzir períodos de remissão clínicas, mas pode ter efeitos colaterais adversos. Então, na maioria dos casos, a intervenção cirúrgica fica aí reservada para os quadros gravíssimos de obstruções intestinais, doenças perinais e hemorragias, tá? E feitos também, tá? É uma recomendação importante para quem tem doença de Crohn. Na maioria das doenças, quando entra em remissão, levam a vida praticamente normal. Algumas medidas muito simples podem ajudar bastante a prevenir as crises intensas. Que é não fumar, praticar atividades físicas moderadas, procurar identificar os alimentos que fazem mal e evitar para que não possa agravar os sintomas, controlar o seu peso. Evite, na medida do possível, situações de estresse, reduzem alimentos gordurosos, de origem animal, de alimentos ricos em fibras. Procure pedir orientação de um nutricionista para poder selecionar uma dieta balanceada para o seu caso, tá? Verifique os aspectos das fezes sempre que utilizar o vaso sanitário e se notar sinais de sangue e alterações sem justificativa aparente nos hábitos intestinais, óbvio, consultar imediatamente aí o seu médico, tá? Se você está fazendo tratamento com medicamentos imunos como corticoides, tá? Ou similar, não deve tomar as vacinas com vírus ativos, tá? Principalmente os da febre amarela, herpes, tuberculose, atripse viral, sarampo, cachumbo e rubeula e apolimeride também, tá? Importante sempre conversar com o seu médico caso precise tomar qualquer uma dessas vacinas, tá? Quem tem doença de Crohn, pode comer qualquer coisa? Bom, na fase ativa da doença, existem aí alimentos que devem ser evitados, tá? São os embutidos, leite integral, o seu derivado, óbvio, como queijo amarelo, parmesão, cheddar, margarina, manteiga, açúcar em grande quantidade, verduras folhosas, temperos e condimentos picantes. Reduzir também o consumo de gorduras, principalmente na preparação de alimentos, assim como o da preferência para carnes magras, também indicado em qualquer quadro de qualquer doença, tá bom? Espero muito que você tenha gostado do vídeo, comenta se você tem aí a síndrome ou conhecida também como doença de Crohn, comente aqui embaixo, compartilhe informações também com a gente. Conto muito com o seu like, com a sua inscrição, com o seu comentário e compartilhamento. Vamos botar pra frente aí esse canal mais e mais, tá bom? Um beijo no seu coração, comente aqui com a sua cidade, tá? Fiquem todos com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.